Boa tarde, que a parte mais de Jesus seja presente em nossos corações. Nós vamos estudar sobre mais um tema que está relacionado ao doutrina espírita. E quando a gente estuda temas relacionados ao doutrina espírita, o primeiro pensamento que deve nos guiar, o primeiro sentimento que deve nos guiar é o de que, ao abrir os livros da codificação, eu vou aprender muitas coisas que eu não sabia. Eu estou disposto a rever muitas coisas que me disseram, ou que eu achava que era, desta ou daquela forma. Porque se eu não fizer isso, eu vou ler muitas vezes e não vou conseguir penetrar no conhecimento doutrinário. Tudo bem? Deixa eu só diminuir aqui o agudo. Acho que diminuiu muito, né? Isso, para não ficar pitando. Então, o nosso tema é o passe e a terapêutica espírita. Então, para isso, eu vou deixar vocês, já me sabe que o cérebro, para te dar a informação, ele fica matutando algum tempo, mesmo a gente fazendo outras atividades. Então, eu vou trazer algumas perguntas, e vocês vão, quem quiser adotar as perguntas, ou simplesmente só colocar as respostas, pode fazer também. Então, eu quero que vocês respondam individualmente aquelas perguntas ali. De onde vem o vocábulo passe usado pelos Espíritas? Isso é o que vocês acham, tá, gente? Não vai ter esse negócio de tirar 10, de tirar 0, não. É só o exercício. De onde vem esse vocábulo? Todo mundo sabe o que é passe, e já ouviu falar. Quem deve tomar passe? É uma outra pergunta. Vocês acham. Por que tomar passe? Ai, esqueci. que o negócio de casa não tem. Quando tomar passe? Onde tomar passe? E quem não precisa tomar passe? Vou deixar, tem vídeo para vocês, poderem copiar, me esconder. aqui, nesse momento, não estamos preocupados, ah, ah, não está no livro e tal, não está, não importa. É o que eu acho que eu entendo sobre essas perguntas. Quem é de memória e quiser responder também de cabeça, não é obrigado a escrever, não, tá? Isso é só para ajudar a organizar o pensamento. Nós vamos entrar agora numa viagem doutrinária. E essas reflexões são importantes. Tirando a primeira, que é mais uma questão de informação, as outras todas, constantemente, nós estamos lidando com ela no centro espírita. e que é mais Então, vamos lá. Aqui, o magnetizador da época de Kardec, para quem não sabe, o Allan Kardec, antes de começar a estudar as manifestações espíritas, ele era um magnetizador. E ele estudava o magnetismo há mais de 30 anos. Então, esses fenômenos de sonambulismo, dupla vista, êxtase, todos esses fenômenos, ele já conhecia de cor, de ponta à cabeça, como diz o Paulista. Certo? As técnicas que os magnetismos usavam, todas elas ele conhecia. Todas. Ele era amigo, praticamente, quase todos aqueles que, de início, se tornaram espíritas, eles eram magnetizadores. Mas, isso é importante. Quando a gente fala, todo mundo vai falar de magnetismo animal, o próprio Medger, o Espírito, o Espírito Medger, falava de magnetismo animal. O primeiro equívoco que nós cometemos é achar que o magnetismo animal tem alguma coisa a ver com o magnetismo da física. Não tem, rigorosamente, nada a ver. O magnetismo da física é uma coisa, o magnetismo animal é outra coisa, completamente diferente. Tudo bem? Então, é a primeira desconstrução. Então, vamos lá. Segundo os magnetizadores, o que é o magnetismo? O magnetismo, aqui ele está falando do animal, tá? É a faculdade que o homem tem de exercer sobre seus semelhantes uma influência salutar, dirigindo sobre eles, por sua vontade, o princípio que faz viver. Então, ali ele já está dizendo o quê? Uma faculdade que um homem tem de influenciar outro homem, outro magnetizador. Magnetismo animal é a influência oculta que os seres organizados exercem à distância um sobre o outro. Essa é a definição de magnetismo, isso é, o que ele estava chamando de magnetismo é, eu, ser humano, consigo influenciar ela. Como isso acontece? Eu não sei. Mas acontece alguma coisa parecida, da mesma forma que o ímã está num local e consegue influenciar um metal em outro local, sem estar em contato. É a influência à distância. Então, a palavra magnetismo nasceu apenas por analogia. Ok? Então, se um humano consegue influenciar o outro, ele chamou isso de magnetismo. O Kardec depois vai fazer uma outra discussão sobre isso. Aqui, eu fui pesquisar e li alguns livros dos magnetizadores, principalmente os que o Kardec indica, lá no Catálogo Racional para se Formar na Biblioteca Espírita. E me indica alguns livros de magnetizador que seria interessante entender. E eu tinha curiosidade, bastante, de tentar entender de onde vêm alguns processos dentro do movimento espírita. E ele me falou sobre uma, dentre as coisas que ele falou, essa aqui também me destacou. E quero que a gente reflita junto. Uma magnetização sobre si mesmo. Visto que o fluido nervoso pode ser acumulado, transvasado e dirigido pela vontade sozinha, ou ajudada por movimento dos membros que servem de condutores ao agente magnético, é incomodado que esses efeitos podem se produzir em nós juntos, em nós, por nós mesmos. Não é mais uma saturação de um fluido estranho que deculminamos. É um simples deslocamento. Por esta razão, os efeitos devem ser infinitamente inferiores na ordem fenomenal. Pois, para obter a insensibilidade ou a cataricia ou o sanambulismo, seria preciso que se operasse com a congestão do fluido próprio do operador no aparência cerebral. Porque traria uma perturbação séria nas suas funções fisiológicas. Aqui ele está fazendo uma reflexão. Como é que seria alguém se magnetizar? Como é que ele poderia... Isso, ele diz que traz complicações. Mas vamos nos repetir sobre isso também. Estamos aqui apenas no campo chamado magnetismo ainda. Aí agora, o livro dos espíritos. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Resposta. O poder magnético pode chegar até aí, quando secundado pela pureza dos sentimentos, por um ardente desejo de fazer o bem. Porque, então, os espíritos bons lhes vêm ao si. Cumpre, porém, desconfiar da maneira com a qual conto coisas, pessoas muito crédulas ou muito entusiastas. Sempre dispostas a considerar o maravilhoso. O que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer, os que exploram em seu proveito a credibilidade ali. Então, aqui os espíritos, sempre prudentes, estão dizendo, olha, pode chegar a tal. Mas toma cuidado com as narrativas. Eu tenho uma história que não tem nada a ver com magnetismo, nem espiritismo animal. Magnetismo animal. Kardec definiu. Ima, assim chamado por analogia com o magnetismo mineral. Demonstrou a experiência que não existe tal analogia. Ou que apenas é aparente. Assim, a denominação não é exata. Como, porém, foi consagrada pelo emprego universal. Isso é. Isso já estava universalmente aceito. Todo mundo usava a palavra magnetismo. Magnetizador. Mas analogia entre o magnetismo animal e o magnetismo da física não tem nada a ver com o Kardec que fez questão que ele ia soltar ali. Tudo bem? E como, por outro lado, o epípto, que é adicionado, não nos permite equívocos, haveria mais inconveniente do que utilidade em substituir a expressão. Isso é, você ficar tentando, não usa magnetismo, usa outra coisa, dá mais trabalho do que a unificação de uma vida. Algumas pessoas a substituem por mesmerismo. Por que mesmerismo? Quem iniciou essa questão foi o médico, que era o médico, criou essas teorias e as técnicas, etc. Mas, até agora, a tentativa não prevaleceu. O magnetismo animal pode, assim, ser definido. E agora, a definição espírita. A ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Pode. Ok? Então, quando você for ler algum livro, e o cara conversa, não, porque é o magnetismo, porque, segundo as leis das forças de não sei de onde, e não sei o que, no campo magnético. Esquece. Não tem nenhuma analogia. Assim como o irmão faz isso. Eu já vi livros assim. Na reunião mediúnica, você tem que botar um médium e um esclarecedor. O médium e o esclarecedor, porque um é um capacitor, e o outro é um gelérico. Eu estivei na faculdade de capacitação e elétrica, mas eu estava estudando a física. Não tem nenhuma analogia. Tudo bem? Já vim falar de curto-circuito. Você já deve ter ouvido falar disso. Não cruze o braço, meninos. Vai dar curto-circuito. Está dando curto-circuito aí. Está, não? Não é? Por quê? Às vezes a gente vai nas analogias e começa a escorregar no conhecimento doutrinário. Não tem nenhuma analogia. Tanto aceitavam isso os espíritas quanto os magnetizadores. Esse rio histórico veio, e nós vamos chegar mais para frente, quando o espiritismo começou a ser difundido. E os magnetizadores não existiam mais. Lembraremos aqui que a mediunidade cura-bunda está exclusivamente na ação fluídica, mais ou menos instantânea. Ela não deve ser confundida com o magnetismo humano, nem com a faculdade que certos médicos têm de receber indicação de remédios. Estes últimos são apenas médicos receitistas, como os outros são médicos poetas, entende isso. Então, não confundir aquela pessoa que vem com espírito, e dá comunicação, e receita. Isso não é médico curador. Para ser médico curador, no sentido pleno, espírita da palavra, são aquelas pessoas que têm a capacidade de obter cura mais ou menos instantâneas. E agora, ficou, começou complicado. Pô, a gente está tudo aqui. Não, não está mesmo. Não? Aí já começa a separar, já começa a diminuir, né? É. É. Por isso que ele é curador. O que ele cura? Não. É. É o que o Espírito fala. Quanto mais você se for mais humilde, mais sobrevência a Deus, mais você é mais eficaz para ser isso. Quanto mais você se afasta, você vai saindo do médium curador para o magnetizador. Certo? O magnetizador, dado o seu próprio fluido, por vezes da sua saúde, preste atenção, pode pôr-lhe-se um preço. Ele está fazendo o quê? Eu trabalhei, eu comprei, eu acumulei energia no meu corpo e estou pulando para você. Mas isso não é de graça não, né? Trabalhei, fiz por você. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, assim, ainda como que pobres, nada cobravam pela cura que operavam. Evangelho segundo o Espírito. Então já começamos a fazer uma separação aí, né? Médium curador, ele dá o que é seu. Claro, que se o que é seu está em bom estado, a pessoa vai receber uma boa energia. Se o que é dele não está em bom estado, a pessoa vai receber uma má energia e vai ficar doente. Pode ficar até pior do que estava. Eu sei que você fica assim. Tudo bem? O estado em que ela se encontra, por isso que, de modo geral, as pessoas, quando vão dar o passe, elas se recolhem. Alguns vão estudar uma mágica, outros assistem palestra, outros ficam apenas recolhidos, mas é o objetivo que você está na melhor condição possível. Certo? Mas se essa pessoa está numa dificuldade tal, ao ponto de ela não conseguir se desvencilhar dos problemas que ela tem, essa de estado que ela está, ela vai transmitir. Não tem mágica. Não tem mágica. Tá? Por isso, é a responsabilidade médica que é quando o trabalho se está rápido ou não, no instante, quando o trabalho está bem que o trabalho passa no seu instituto também. Isso é o que é a responsabilidade médica. Isso aí. Mas ele tem que conhecer. Porque senão, ele pode achar, não, vou chegar lá, os bons espíritos que vão dar os muitos, eu estou... Não, se fosse só para ter os espíritos, tal, serve você. Se está um conjunto, você faz parte. A repetição das magnetizações, às vezes, é muito longa antes de chegar ao sonorbolismo. Pode durar semanas, meses, e no fim, coroar o sucesso, a paciência do magnetizador. Aqui, nós estamos entrando sobre a questão do tempo em que certos fenômenos são usados. Eu pesquisei em todos os livros sobre magnetismo que eu li e de todos os médicos curadores, todos os livros. Em se tratando de tempo, da ação, eu nunca vi nenhuma com o tempo com menos de 15 minutos. Ação em um indivíduo que necessita. Eu não vi. Interessante. Para induzir a entrada do estado do Solambúrgico para efetuar a cura. Um magnetizador, exemplo, eu sou médium curador. Eu vou lá na sua casa onde você está doente, está com a perna agrangrenada, por exemplo. Eu vou lá, a minha ação fluísca, de modo, de retorno sugerado por mim, ela nunca demorou menos de 15 minutos. Os registros mostram o registro. nós temos uma experiência. Nós viemos de uma casa que o curador era o médium curador, por excelência, como dissemete de um cheiro. Ele realizou muitas culturas, muitas delas, instantaneamente. Vimos lá, crescendo, nos cunhemos, e nunca foi acontecido. eu concordo com a literatura atrás, porque a exceção desses, que vem com muito opósito específico, a se ter todo o conhecimento aplicado àquela atividade para desmogar o êxito que se espera. Então, eu concordo muito a literatura disso. Mas nós vivemos essa experiência, mais de 40 anos para essa pessoa, e acompanhando de perto muitas das culturas que ele fazia. E, vimos alguns que foram sentados. Por exemplo, uma senhora grávida, ela estava sentada e estava na semana de ter já um herê. Ele a coloca, encostava na parede, à distância, e em movimento o motocicleto na proteção. Ela sai dali, a proteção e sai dali, já pode o motocicleto na proteção. colocado. Então, são coisas assim que a gente não tem como interpretar. É, só uma coisa importante aqui. Nós aqui não estamos estabelecendo regras dele. Nós estamos estudando. Estou trazendo a informação. Da mesma forma que muitas coisas que nós vamos falar aqui, você, ah, não, mas no meu centro eu faço assim. No meu centro eu faço assim. Aqui, nós não estamos para dizer, olha, o conselho diz que você tem que ser assim, desta forma. Não, não é isso. Nós estamos estudando. À medida em que aquela informação vai chegando, eu vou trabalhando com ela dentro das limitações da minha casa espírita, da nossa espírita, e das adaptações que nós resolvemos fazer, tudo bem? O que nós não estamos estudando aqui é de dar a informação. Um exemplo, o centro onde eu frequento, essa questão um passo de alumínio com 15 minutos, não ocorre. Está entendendo? Só para ficar claro com essa questão. Tudo bem? Eu estou trazendo a informação. Fixando os olhos sobre ele, fica assim, 5 a 10 minutos, agindo-se sempre mentalmente para saturar o organismo do fluido que se enige de si. concentra-se e em seguida a sua ação sobre a testa e os olhos. Depois carrega-se o peito, o epigasto por passes descendentes. Preste atenção. Isso aqui está em que livro? Medicina Metafísica do Magnetismo. Então, isso aqui é um livro de um magnetizador, dois magnetizadores. Continua-se os passes loucos dos braços, das pernas, sem tocar de modo algum. E após um quarto de hora ou 20 minutos devem ter produzido grande parte dos efeitos que deverão sobreviver. Se ocorrerem após alguns minutos de repouso, mesmo em silêncio, recorreça-se o passe sobre a cabeça e como acaba de ser dito, a fim de 40 ou 50 minutos, se não obtiver de nada, cessar o resto da luz. Então, eles tinham até uma forma diferente, eles tinham um entendimento. Então, ele chegava lá, ficar 5 minutos só mentalizando a pessoa, etc. Ele estava mais 15 minutos, parava, mais 15 minutos, entendeu? Era a técnica que eles usavam. Mas George, por que ele está trazendo isso? Que é importante. Porque quando o movimento espírita começou a se difundir, as pessoas queriam trabalhar esse magnetismo. E elas o que fizeram? Foram buscar qual a técnica que eu vou usar. aonde eles foram buscar essas técnicas? Pode falar. É isso mesmo. É isso, no mesmo medico, no magnetismo, foram lá buscar. Então, aqui está dizendo que você quer da perna, do braço, da hipigás, etc. Se você lê, a maioria do livro do passe, não vai para esse caminho, sim ou não? Depois a gente vai ver o que a notícia espírita fala sobre isso. Aí o riu, isso é interessante porque a gente tem uma tendência em achar que as coisas são a magia e tal. Quantas técnicas de passe existem? Depende da casa? E aí, o que vocês acham? Alguém já teve a curiosidade de contar? tudo bem? Vou trazer algumas aqui para ilustrar algumas que talvez você já deve ter. Passe magnético que não tem nada a ver. Pastel 1, pastel 2, choque amigo, pastel 3A, pastel 3B, pastel 4, pastel 5, passe de limpeza, auto-passe, revitalização do esquento de força, passe distante, passe coletivo, o sopro do quente, sopro frio, sopro morno, a cura, saturante, sedativo, excitante, tônico, fundente, derivativo, entorpecente, desembarassado, à distância, com surpresa, não sei o que que eu vou. eu fui coletivo lá na literatura, pesquisa, circular, trapezoidal, conformativo e dialímpico. Então, isso é um grande equívoco. Por que você botou aquela equipe? Você está destelhando? Não. Muitas vezes, nós achamos, por desconhecimento, que eu estou manipulando alguma coisa. Não, eu vi, sou médium, você está com um ponto no teu braço, eu estou tirando. Não. Não. Nós vamos entender isso. Tudo bem? o entendimento. Por isso que eu falei, tem que se desprender. Os fluidos. Aí agora a gente começa a entrar no Espiritismo. O fluido do tônico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Então, tudo vem do fluido universal. Tudo. A solidificação da matéria é uma imagem de um estado transitório do fluido universal que pode voltar a seu estado primitivo quando deixem de existir as condições de coerção. Os fluidos, os espíritos, desculpa, agora, agora é a questão fundamental do passe. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam o gás. Como os homens manipulam o gás? Com os aparelhos, né? Lega lá no YouTube, de ensaio, usa uma bombinha, puxa para cá, puxa para lá, faz assim, usa lá, bate-lheira, tem uma dinâmica, consegue baixar a temperatura, aumentar a temperatura, etc. Mas a doutrina espírita diz que os espíritos não manipulam os fluidos gases assim, os fluidos dessa forma. Então, como eles manipulam os fluidos? O pensamento e a vontade que estão para o espírito como a mão está para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem neste fluido tal ou qual direção. Eles os aglomeram, combinam-nos ou dispersam-nos. Perceberam? Se o espírito quer que um fluido seja balsamizador, o que ele faz? Balsamizador é assim. Excitador é assim. É assim? Como é? A vontade e do pensamento. Então, percebemos? Aqui a gente está trazendo a informação. Não é o gesto que agrega nenhuma qualidade ao fluido. O gesto não agrega nenhuma não é pouquinho não é mais ou menos não é quase lá. É nenhuma. Como a gente ajuda a preparar os fluidos? Eu já falei aqui hoje. Como a gente ajuda a preparar para doar o amor fluido? se preparar mentalmente. Não é? É assim? Está bem, muito amor, muita abnegação, muita vontade ao ponto de chegar lá como Jesus falou. Eu quero. Paulo diz, mas eu vejo. Paulo diz. O eu quero de Jesus era cheio de unção, de impunidade. Eu quero. Tem que ter vontade mesmo. não sei se eu consigo. Não, eu quero. Mas não eu quero porque esse cara vai sentir quanto eu sou médico. Aí é outro problema. Mas eu quero ajudar essa pessoa. Senhor, me entrego totalmente aqui nesse momento para ajudar. Olha a diferença. Ele está manipulando os fluidos. Uma vez eu ouvi um argumento para ajudar a pessoa. Não, porque o passo assim acelera. O passo assim... Eu sempre pergunto, mas da onde você tirou isso? Ah, do livro tal. Qual a explicação que ele dá? Não, ele só descreve. então, descreve. Tudo bem? Então, olha lá. Isso é importante. Entender isso é importantíssimo. Kardec volta a isso lá no capítulo 14 de novo. é aqui, né, voltando aos estados do mundo universal até chegar ao estado mais básico possível. e aí vamos voltar aos espíritos agora. Ah, mas o espírito tal disse que tem que ser assim. os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos dos quais são testemunhos aos quais ocorrem com frequência maquinalmente tal como os ignorantes da terra não sabem explicar os efeitos da luz ou da eletricidade de dizer como ver e entender. Ah, Jorge, então ele não sabe explicar mas ele é um espírito mau? Não. Ignorante. Eu sou ignorante. Eu tenho muitas coisas que eu não sei. Eu chuto muitas coisas. Não deveria, mas como eu sou um pouquinho do seu dançado a gente chuta. Ah, eu acho que é assim, né, eu acho que é. aí a gente faz isso. Isso, exatamente. Quando você dá uma informação que você tem mandado alguém que se domina do que você fazer 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 o que eu disse de toda a vida. Aí a gente acompanha. É a voz. É, isso é verdade. Hoje em dia eu falo assim, o livro está escrito no livro tal. É o meu entendimento. Claro, mas é importante. Mas de vez em quando a gente escapa, né? Eu acho que é assim. Mas isso que é bom. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, isso é importante. Ah, mas o Espírito, ele tinha às vezes outras intenções que não eram a questão da ciência espírita. Mas ele está querendo te ajudar. Tem um caso lá do Dr. Dené, que é um Espírito altamente evoluído, um dos Espíritos superiores lá da Feliz, do Céu e do Inferno. Ele aparece para a senhora lá que está com problema na perna e o Médio veio fazendo fricção. Ah, Jorge, então tem uma contradição aí, Faz uma contradição aí. O que você está fazendo fricção? O que vocês acham? Por quê? É o entendimento dele. A gente desencarna e leva para a gente os nossos conhecimentos. Ah, quando eu ia o Chabá, faz 70% que estava bom. Só Espírito, quando eu tenho eu vou fazer missão também. Na verdade, está acontecendo uma manipulação do outro. Ele não tinha semanas que a gente tinha desencarnado. Ele não estava totalmente adaptado ao mundo espiritual e às vezes aquela pessoa que está vendo da mesma forma que às vezes, exemplo, eu me apresento. Digamos que eu morri. Aí eu chego aqui e me apresento o seu Jorge, lá no 17. Aparece o louro de olhos azuis, barriga de tanquinho, claro, até com cima de venda. Jorge, eu conheci o preto velho, o preto velho. Era um preto velho que tinha aí, aparecia aí, o caderno falava chato pra caramba, está perturbando, entende um peixe puto. Ah, não é. Por quê? Porque se eu não me apresentar daquela forma, você não identifica. Mas não precisa. Está entendendo? Isso é importante. Tá? Não precisa. Tudo bem? Vamos entender. A gente está entendendo o fenômeno. Para depois, cada um fazer com esse conhecimento que achar mais interessante. A qualificação de fluido espiritual, também a gente usa muito, não é rigorosamente usada, já que, em definitivo, é sempre a matéria, mais ou menos, que diferenciada. Só há realmente espiritual na alma ou no espírito, no espírito, no princípio inteligente. Designa-se, assim, por comparação, em razão, sobretudo, da afinidade com os espíritos. Pode dizer que a matéria é a matéria do mundo espiritual. Eis por que chamamos de fluido espiritual. Então, os fluidos espirituais, isso é importante também entender. Quanto mais evoluído é o espírito, mais espiritual é o fluido que ele radia. Certo? Eu vou desencarnar. Bah! Morri. Aí eu vou ajudar a falecer. Chego lá, vou te dar um passo. Beleza? Tem um passo mesmo. Jorge, o que você já radiu sobre ela? Os fluidos espirituais. Por quê? Eu sou um espírito, eu estou radiando um fluido sobre ela. Aí, só que ela não melhorou um fluido. Aí, na outra semana, ela está mais inspirada porque faz uma prece mais fervorosa e vem o cura d'arse. O cura d'arse faz uma irradiação sobre ela. O que ele irradiau sobre ela? Não existe o que é fluido. Só que, assim que ele acabou de fazer a prece, ela ficou curada. Por quê? Por quê? Ela foi curada. Ah! Ela se curou, mas a qualidade de quem estava irradiando é muito superior. Há uma outra qualidade ali. Certo? Então, quando a gente usa a expressão fluido do espírito, ah, mas tem um espírito aqui, Ah, quando a gente não passa e tinha um espírito, tinha, claro, graças a Deus. senão você está. Agora, não quer dizer que aquele espírito tenha capacidade de curar. Ele pode ser uma pessoa de muita boa vontade igual a você. Ah, mas ele só gosta de fazer assim. Ah, ele gosta porque ele também ainda tem as suas manias. A gente não pode imaginar que todo mundo que está trabalhando esse espírito é espírito superior, gente. Porque não é. Espírito superior, a gente tem a noção do que é um espírito superior, sempre volto nisso, porque é uma analogia que eu achei legal e eu digo que é aquilo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, depois vamos passar para o mundo feliz. O espírito superior é a elite do mundo feliz. pega todos os espíritos que estão no mundo feliz, os mais evoluídos são os espíritos superiores. Entenderam? Então, esses que vieram para ajudar na codificação já estudaram de colhe, saltear tudo o que muitos espíritos que estão escrevendo no livro dos hoje estão tentando entender e escrevendo, segundo o seu ponto de vista. Por isso que às vezes tem essa discrepância. Ah, mas o espírito ele fez o bem aqui na terra, então, tanto, tal, é, é assim, mas ele está aqui. Danão é superior. Bom espírito já é coisa para caramba. Bom espírito, no sentido da doutrina espírita, escala espírito. Bom espírito são aqueles que são sempre voltados para o bem, são incapazes de fazer o mal. Sempre. Quem aqui é bom espírito? Eu não sou. De vez em quando com uma voz de mau humor, estou batada, olha de carafeira, entro na frente das pessoas. Estou fechado, às vezes eu queria que eu sou. Não é isso? Barbeiragem, xinga a pessoa que põe barbeiragem, tudo bem. O único bom espírito nunca, isso não passa pela cabeça dele. Então se tiver um bom espírito trabalhando com a gente, já é coisa dessa. Mas de modo geral são espíritos igual a gente que desencarnou e está ali na lida igual a gente. Isso é importante por quê? Porque lá no nosso centro tinha isso. Uma média que começou e ela passa aí a mãozinha dela ia para cá ou ia para lá, mas por que sua mão está indo para lá e para cá? Não, porque tem um espírito aqui que está levando sua mão. Por que ele está levando a mão dela? porque ele entende assim. Se ele conhecesse, soubesse manipular os fluidos de forma consciente, ele saberia que não precisa. Porque não tem mão. Não tem mão. O espírito não tem mão. Tudo bem? A gente está estudando um verão. Depois a gente tem uma sequência. a gente está estudando o fenômeno. Ah, mas é errado, Jorge. Presta atenção. Vamos sair desse negócio de certo e errado. Tá? Vamos sair disso. É um espírito mau, né? O maniqueísmo, é o bem e o mal, o certo. Não. São entendimentos. A doutrina espírita traz as informações. Nós vamos refletindo e agindo conforme a gente consegue assimilar. Porque tem coisa que a gente entende, mas depois vai assimilar. Acontece. Ah, Jorge, eu não acredito, não. Ah, mas o próximo como a si mesmo. Quem entendeu isso? Quem faz isso o tempo todo com todo mundo? Aqui, a gente vai na seguida. O dia se você é. Quem conhece a Lourdes, olha só, hein? Quem olha o Kardec? Quem conhece a Lourdes, a constituição íntima da matéria tangível? Ela, talvez, só seja compacta em relação aos nossos sentidos. o que? O Provaria é a facilidade com que ela é atravessada pelos frutos espirituais e os espíritos aos quais ela não faz obstáculo, senão com corpos transparentes, não sendo a luz. Os espíritos passam por isso aqui. O corpo espiritual deles é formado de matéria. Como é que eles conseguem passar? O Kardec está falando ali que o São Lutero começou a perceber isso. Que o átomo, na verdade, esmagadora gigantescamente, a maior parte do átomo é espaço vazio. O conhecimento disso acarreta em que? Olha, por favor, também não tem informação. Quando você chega, alguém chega lá no seu, você fala assim, olha, para você dar o passe, para você magnetizar a água lá que a pessoa trouxe, você tem que se abrir a garrafa. Por quê? Se você não abrir a garrafa, como é que os espíritos vão colocar? vocês não ouviram isso? Já. Ah, certo? Por que a pessoa acha que tem, porque é natural, você, vai derrubar a da terra. É isso. É fechado, vai entrar. Não, vai entrar. Vai conhecer, vai saber, vai significar. Certo? Então, é importante, se eu sei que o fluido atravessa qualquer coisa, a gente já sabe, só que a gente não acredita. A gente está aqui, está tudo fechado. Aí, minha mãe está passando uma alborá por ela. Você está com o fluido atravessa. Outra coisa é entender. Perceberam? Conhecimento. Olha só, como é que ele vai, ele entra nas práticas. Ah, tem que ser garrafa de alumínio? Pode? De ferro? De barro? O fluido. Ele passa para a matéria, de qualquer forma. Olha, vocês podem ir participando, tá? Fica com vergonha, Qualquer coisa, a Janaína está aí, eu ajudo. A Janaína, a Badeira, a Badeira, a Badeira, e vocês lá. Diz que resulta, este fato, capital, preste atenção, capital, que a constituição íntima do Espírito, não é idêntica, entre todos os Espíritos, encarnados e desencarnados, olha lá, que povoam a Terra, o espaço envolvente. Não é a mesma coisa com o corpo carnal, desculpa, não é a mesma coisa com o corpo carnal, isso é. Os nossos corpos são formados da mesma forma. Agora, o estado, a natureza dos Espíritos é diferente. Um Jesus aqui, diferente do Jorginho do lado, desencarnado, não é Jesus, porque aqui é o Timurista. Aqui, Jesus, tem eu, aí você olha para o perispírito de Jesus, e olha para o meu perispírito. Os fluidos que estão envolvendo o meu corpo é diferente dos fluidos que estão envolvendo o corpo de Jesus. O que eu tenho é formado das matérias mais sutis que é possível a atmosfera da Terra comportar. E o meu é o mais comum que tem por aí. Percebe? Agora, o meu não, o meu sangue, eu posso doar para ele, se não tiver incompatibilidade, ele pode doar para ele. O órgão, você disser, tudo bem? Agora, se eu for irradiar meu fluido sobre Jesus, coitado de Jesus, não precisa fazer isso, coitado de Jesus. Mesmo porque também não ia penetrar o corpo dele, não tem a feridade de Jesus. Ao contrário, eu é quem está ali, né, confessando meus pecados, meu desencarnação e chorando, copiosamente. Como Espírito, ele não é nem coxo, nem maneta, nem caolho, nem decapitado, mas seu pensamento se reportando à época que assim ele era. Seu perispírito toma instantaneamente as aparências que o deixa como tal, instantaneamente por um efeito análogo. O pensamento do Espírito cria fluidamente os objetos do qual tem a hábito de se servir. Um avaro manejará, um militar terá a sua e, seu uniforme, um fumante, seu bico, seu charuto, seu cachilo. E o trabalhador, suas charruas e seus? Eu tive uma emancipação, fui lá em tal lugar, onde eu tinha que morar no mundo espiritual, onde minha avó estava e tinha lá uma galinha. Então, tem galinha no mundo espiritual. Tem, que ela criou, que ela gosta de galinha. Em outro lugar, você vai ter cachoeira. Tem cachoeira no mundo espiritual? Não. Agora, eu posso criar cachoeira se eu for de cachoeira. Tá? Não é? Exemplo. Olha, o Espírito do Flamengo me traz paz. Se eu morrer, o que vai ter lá na minha clã no mundo espiritual? O Espírito do Flamengo me traz paz. Você leva vitórias, você se sente estimulado. Ele não está concordando com o Espírito do Flamengo. Entenderam? Isso é importante entender a constituição do mundo espiritual, porque você não conhecia lá. Mas você tem a pena? Tem. Por que? Não. Hoje a gente está bem. Por quê? Apareceu um cara que tinha um estetoscópio. Ele é médico. Mas o que tem aquele estetoscópio para você ver? Você chega de novo. Né? Não tem estetoscópio espiritual. Tem uma freira aqui. Ah, que legal. Não tem um mecânico? Não pode ter um mecânico. Não pode, não é. Não, pô. Hoje a gente está bem. que a semana passada foi um mecânico. Hoje é um médico. É um escravo. Tem esse preconceito. É preto velho. Já falei aqui. Ah, ele é preto velho. É, tipo, falou. Eu vou morrer e você é um preto velho. Né? Eu vou chegar no setor. Ah, meu irmão. Vai lá para os terreiros, por favor. Não, meu irmão. Vai lá. E pode ser índio? Pode ser índio? Pode, velho. Por que que não? A gente não importa. O que importa? Eu quero dizer. Fala aí. É útil. Eu aprendo. Não é útil. Eu aprendo porque eu consigo aprender a comparar uma coisa com a outra. Acabou. Tudo bem? Conforme mesmo com o fluido curador com a gente terapêutico, cujas qualidades variam segundo o temperamento físico e moral dos indivíduos que transmite. Que transmite, né? Se eu tiver lendo errado, você me assura, tá? Há fluidos que superecitam, olha lá. Há outros que acalmam. Fluidos duros, fluidos dóceis e muitas outras nuances segundo as qualidades mesmo do fluido. Como o mesmo remédio poderá ser salutário em certos casos e ineficaz, mesmo no círculo em outros. Donde segue-se que a cura depende do princípio da apropriação, das qualidades do fluido, a natureza, a causa do mal. Isso é interessantíssimo. Eu posso ser um médico curador, mas médium curador universal, se médium curador já é raro, médium curador universal é extremamente raro. Tem gente que é capaz de acalmar, de ajudar um ou outro numa dor de cabeça e não é capaz às vezes de ajudar na cicatrização de uma ferida. Tem uns que são capazes de ajudar na cicatrização de uma ferida e não são capazes de ajudar na dor de cabeça. Entenderam? Por quê? Tudo depende da qualidade dos fluidos, só que o perispírito varia ao infinito e cada perispírito é um universo. Ele tem um conjunto dos seus pensamentos, dos seus méritos, dos seus deméritos do passado que forma aquele ser individual. da mesma forma que se alguém está perturbado e se aproxima da gente a gente começa a sentir uma impressão ruim, não é? É isso. É a qualidade do que ele está pregando. Eis que muitas pessoas não compreendem e porque se admiram de um curador não curem todos os mares. Olha, cadê? Já estudava isso com muitos anos e já sabiam que ele via os magnetizadores. Um conseguia curar e o outro não conseguia. Isso é uma qualidade diferente. A diferença do magnetismo pro médio curador, isso é, pro espiritismo, é a gente, a ação de um agente espiritual que está ali contribuindo junto. Tudo bem? Alguma dúvida? Estou botando muito a minha outra cabeça para você. Esses fluidos atuando sobre o perispírito, cada qual a seu turno reage sobre um organismo material com o qual esteja em contato molecular. Se os fluidos forem de boa natureza, o corpo ressente uma impressão saudável. Se são maus, a impressão é penosa. se malignas forem permanentemente e enérgica, podem determinar desordem física certas doenças que não tem outra causa. Às vezes, o processo obsessivo é tão intenso e tão prolongado que começa a aparecer desordem física naquela doceira. Também carecem de denominações particulares, como os odores, que são designados pelas suas propriedades. Ele vai falando da mesma forma. Pode ser acalmante, peletrante, adstringente, irritante, dulcificante, soporímpico, narcótico, tosso, para depender da manipulação. E como se manipula? Pelo pensamento. Vamos nos desprender disso. Se eu consigo entender que é só o pensamento que consegue manipular os doidos, a gente já dá um grande passo. Grande passo. Para se desprender. e quem vai dar esse passo? Cada um vai dar o passo no momento em que quiser e se quiser. Ok? Mas não estamos aqui para isso. Estamos aqui para estudar doutrina espírita. Da mesma forma que tem outros passos que eu acabei só a voltar quando eu quiser e quando me interessar. Eu viveria? vamos lá. Reflexão em grupo. Eu vou trazer agora uma... Vamos dividir aqui para a gente poder estudar o que seria um médium curador. Falou, como é seu nome? Milena. Mirela? Milena. Milena. que fácil, vento, plantamento salto, mas o amor é diferencial de qualquer terapia baseada. Até mostrou a importância que a senhora deu para esse primeiro paciente com quem ela tinha carinha, que era o caso de pior, e o amor que ela tinha caro a essas coisas. É. Vamos, a portuguesa. Você pegou tudo mais fácil, né? Mas o produto é bom. A lei do sentimento, ela é uma média de cúmula. Sim, entendeu? Não. Eu não acho que a gente é uma média Essa é uma média de cúmula. É necessário de cúmula. E um bom de cúmula. E a continuação também depois é para mim. Não só remover a gente vai fazer a coisa que a gente não vai fazer a coisa. Ela falou a questão da... Além de essa identicação, ela era uma média curadora. Aí vem aquela pergunta do segredo do Tostinhos, lembra? Vocês conhecem essa pergunta? Vem de mais que tem pesquinhos ou é pesquinhos que vem de mais? Uma coisa que está diretamente relacionada à outra. Kardec faz vários relatos na revista sobre ela e realmente ela era extremamente dedicada. Quando eu comecei a analisar o caso, aquele primeiro caso, imagina, você com um câncer que toma todo o rosto, o maxilar, a língua, tudo tomada aqui, está tudo aparente, né? E um cheiro que exalava ali. Quando a gente olha... Vamos encomendá-lo agora, vamos orar pela alma que o corpo já foi. nosso vídeo não é polinizado, mas foi um olhar diferente que nós tivemos em relação ao caso. O que está dito aqui, nenhum espaciente obteve a sua melhora por uma ação direta da nossa irmã e sim pelo uso das medicações que veio através dela. Por definição do que o Jorge orientou aqui, que é o que a gente estuda, o médico curador é característica dele, ou seja, esta cura direta pela própria característica fluídica que ele traz. por esta definição nós não a enquadramos como uma médica curadora e sim como uma médica ressentista. Por quê? Através do uso dos medicamentos que ela proporcionava as pessoas melhoravam. Inclusive, diz aqui, daquele que era mais resistente e teve seu processo prolongado. Então, por enquadrar as definições nós vimos por esse aspecto. E aí queríamos trazer, se a gente me permite, uma comparação da nossa irmã Isabel de Minas Gerais. As pessoas são curadas diretamente por ela através do passe, que é um enquadramento diferente. Não estou diminuindo a irmã, só estou enquadrando dentro dos conceitos que nós vimos aqui. Poderíamos encontrar muitos outros, como a característica desse irmão que eu convivei é completamente diferente das duas. Mas, como Jorge também disse, existem aplicações de maneira diferente, o fruto que nós carregamos de uma maneira diferente, que vai trazer resultados diferentes. Então, foi esse exatamente por que fizemos isso. Colocar esse caso da senhorita Guilherme foi de propósito mesmo, para trazer essa discussão. pelo relato que demonstrou, o estudo do mental casial não foi enquadrado como médio curador. É isso? É, aí o que está, preste atenção, você está correto, mas eu acho que não está completo. Por que? ela era médica cientista? Com certeza, né? Fica trabalhando com aqueles incoentos, etc. Mas ela também era médica curadora. Essa que é a questão, que não necessariamente uma coisa exclui a outra. Dependendo do caso, não tem medicamento que cure. Como foi no relato, para ver. Não conheço erva que cura um câncer tão avançado assim. Então, o fluido dela influenciava mesmo. Talvez, que aí entra uma outra questão, uma discussão que a gente pode trazer para os nossos centros espíritas. Quem sabe? Até por causa da crença dela, ela sempre utilizava esses unguentros como uma forma de materializar e a fé dela, etc. Percebe? Como alguns médiums faziam isso com outras coisas. Com a pílula de não sei o que. nós estamos aqui, preste atenção, nós aqui não estamos querendo determinar, isso é muito importante, gente, querer determinar o que é certo. Olha, todo espírito, todo centro espírita tem que trabalhar assim. Olha, por favor, não vai botar o centro espírita tem um objetivo, certo? O relato é que ela não fazia isso no centro espírita, ela fazia porque era o amor dela, ela se juntava, começava a juntar as pessoas na casa dela, em outro lugar, ele, só que a vida vai crescendo, pronto, é tudo. É um fenômeno que nós estamos estudando porque ele às vezes está dentro do centro espírita, mas não necessariamente. Da mesma forma que tem aquela senhora que é benzeteiro, que pega lá a erva de não sei o que, joga pra cá e já vai. Ela não é. Não cura? Cura! Claro que não é a erva que ela está que não tem medicamento que vai passar, só que é o fenômeno dela. Tudo bem que entenderam isso? Segundo o relato, não é? É, exatamente, passou a areia no olho do cara e hoje está dentro do coisa da morte e sagrada e isso. Ele precisava de passar lando no olho da pessoa? Não. Então, é porque a gente está enquadrando o fenômeno. Certo? Então, isso tudo é possível de fazer. Tudo bem, gente? O problema está quando a gente quer fazer tudo isso, todas as coisas dentro do centro espírita, que não necessita. não é que é certo ou é errado. Ok? Eu, uma vez, tem um relato muito antigo, na época que eu via lá do nosso lar, aí eu encontrei uma pessoa para ela, você, você fica frequentando, eu estou indo no nosso lar, que legal, lá no nosso lar ele faz uns trabalhos com as plantas muito bonitos, aí eu falei, trabalhe com as plantas, eu fiquei pensando, tem umas plantas lá, só porque tinha umas plantas lá, as pessoas achavam que os espíritos faziam uns trabalhos com as plantas, é sério, tá? Sim, é bonito, eu estou dizendo que é que é que é que é aonde vai a imaginação das pessoas, entendeu? que aquelas plantas estavam ali flatecamente ficavam nos truques das plantas e não se escravam. Eu sei que você não pensou nada, eu só pensou, daí eu lá, sim senhor, eu vou fazer aqui, 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 olha só, nós falamos agora do médium curador e nós, alguém aqui é parecido com o senhor de Pedro Dutu? Não, muito longe, e é coisa, então quem quiser fazer o médium curador? Não, porque como a gente pode enquadrar nossa ação magnética dentro do centro espírita, que não é médium curador? Eu, como pseudo-sábado que sou, já criei o nome, para mim, nós somos aprendizes de médium curador, isso é, a gente exercita essa ação, a gente faz a situação fluídica que tem o concurso dos espíritos, essa ação é mais ou menos eficaz segundo as nossas condições, os espíritos, os dois espíritos que trabalham no nosso centro espírita e, claro, a recepção de quem faz a sua parte lá, então vai ser mais ou menos longo dependendo do tipo de atividade, conforme nós vamos trabalhando bem, nos desapegando, etc, a gente vai se aproximando desse médium curador, mas é um exercício que nós fazemos de medicação que é a terapêutica espírita que nós escolhemos, tudo bem? Então, é eficaz? É eficaz, todo mundo sabe o que é, não é? Alguém aqui já fez atividade, tem um centro aqui que não tem passe? Nenhum? Algum que não tem passe? Não, que tem passe, atividade que tem a passe, dependente da reunião ou de qualquer coisa, tem alguma que não tem? Não, todas têm, calma. Vocês acham que é ineficaz, isso é, não tem nenhum efeito? Alguém acha isso? Você e todo mundo já vimos efeitos positivos do passe? Hã? Já, então ele é eficaz, certo? Alguma dúvida sobre isso? Não, beleza. Só que, temos que entender que nós não somos médios curadores, nós estamos caindo, caminhando nessa direção, ok? Tem uns que tem faculdade mais desenvolvida do que outros, tem a facilidade para... Essa é aquela dificuldade física, certo? Tudo bem? alguma dúvida? Beleza, então vamos entrar no passe agora, vamos ser de espírita? Então, olha lá, José Clóber Pires vai falar um pouquinho para a gente o que seria o passe. Ele, às vezes, usa um ativo um pouquinho mais forte, tá? Ele também é um exercício de caridade e também a gente vamos dar um desconto, fazer uma promoção com o nosso irmão. Então, vamos lá. O passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus como se vê nos evangelhos. Será que o que o que o Interpolar Pires está falando está de acordo com a doutrina espírita? Presta atenção. Está de acordo com a doutrina espírita? Sim, e por quê? Se não está, não, e por quê? Pensa nisso, tá? Ele está dizendo o que é o passe espírita. Diz lá, o passe espírita é, o que que é? A imposição de mãos. Certo? Só, e ele está dizendo que é só isso. Ok? Que já é, a expressão passe espírita já é um empréstimo, porque a palavra passe já vem do magnetismo. E eles dão um passe mesmo. Eles dão um passe. ok? Eles passavam um passe, não faz nada. Passe, é. Eles faziam isso, eles dão um passe. E nós trouxemos isso. Então, ficou. Ficou que lembra de a discussão do Kardec para falar, vai chamar de magnetismo ou não, vai dar mais trabalho para a gente explicar o que é? Então, a gente não vai usar uma expressão passe. Mas um passe espírita, ele definiu assim, será que ele está de acordo ou não? Vamos ver. Vamos lá. Toda beleza espiritual do passe espírita que provém da fé racional no poder espiritual desaparece antes de náticas pretenciosas ridículas de estipulações. Eu falei para a gente dar uma... vamos dar um desconto para ele. Dizer que é ridículo, eu acho que não é, não é. Eu diria? Não é o termo correto. Eu não posso dizer a visão dele. Eu não posso dizer que se a senhora pegou uma erva e passou lá que aquilo é ridículo. Se a reza dele passou a erva de Santa Maria lá na escola da casa, aquilo é ridículo. É a criança dela. A gente pode estudar o fenômeno. agora chegar a esse nível. Mas eu botei porque está no texto e a gente tem que aprender a lidar de forma adulta com as opiniões. O passe espírita é prece, concentração e doação. Quem reconhece que não pode dar de si mesmo suplica a doação dos espíritos. São eles que socorrem àqueles que... por quem pedimos. Não nós que em tudo dependemos da assistência espiritual. Está claro? aí tem aqui uma ativinha interessante para a gente refletir. Primeiro o pessoal fala, a primeira vez tomou o passe. Aí ele não fechou os olhos. Por que tem que fechar os olhos? Não. Mas ele não fechou também. Aí ele ficou olhando lá o cara fazendo o zé. Vai, vai, meu irmão. Já? Aí ele saiu lá. Pensei que ele estava só aquecendo. Ele estava lá, né? Ele não sabia o que era. E é natural isso. De modo geral, quem que chegou na primeira vez e entrou numa câmara de passe não ficou curioso para saber o que está acontecendo? Claro que sim. Normal. Se ela não foi destruída para saber o que ia acontecer, ela não ficou pior. Claro. Normal. Todas essas tolices decorrem essencialmente de um apego humano às formas materiais. Tiro tolices é uma necessidade que nós temos. Tem gente que não dorme com a luz apagada. Tem gente que não dorme com a luz acesa. Isso é uma tolice? Não. É uma condição, pessoal. Se fosse tolice, vai vir com a violência. tá certo? Tem gente que não consegue dormir com a janeira aberta. Né? Certo? As experiências espiritas sensatas e lógicas em todo o mundo, desde o dia de Kardec até hoje, mostraram que vale mais uma prece silenciosa às vezes sem o conhecimento do paciente do que todas as insinuações e alares e postas dos ingênuos que ignoram os princípios doutrinais. 20 coisas de acordo com a gente que não chegou nisso. Foi. Tá no livro. Não, ele não leu nada de algum dia sobre não juntar. Acho que ele tava um pouquinho manuado. É, já tá. Por isso que lembra que eu falei? Vamos fazer o quê? Um exercício de caridade com o nosso irmão. Estava nervoso, né? É que fiz equilíbrio. É. Parofia. Eu já fui parofia no livro. Já fui pra ir repaquetar com o megalinho entrancaçado o paroco maiormente. Não é um problema. é um paroqueiro, né? É um paroqueiro. Hã? Foi? Não, é paroqueiro mesmo. É paroqueiro. Hã? É paroqueiro. É paroqueiro. É paroqueiro. É paroqueiro. É paroqueiro. É no sentido de... Porque a doutrina espírita Ela tem que fazer com que a gente aprenda A discutir a ideia Discutir ideias E não discutir questões Até porque o Herculano Pires disse É porque o Herculano Pires disse É porque o Kardec disse É porque o Evandro disse É porque São Luís disse Não É porque é racional e praticável Então, voltando A questão da década do passe Se nós já sabemos Que o que agrega qualidade ao fluido Não é o gesto Então, o gesto não é necessário Mas não é proibido Tudo bem? A gente tem que aprender a lidar com isso Não, é necessário Mas não é proibido Certo? É isso É isso Eu tenho que entender isso Se eu não entender isso É A pessoa vai dar um passe aqui Meio estranho Eu vou querer dar um passe depois Porque o passe O meu é melhor do que o dela E aí já entra Arrogância Prevotência Boa idade Porque o que ela está dando ali Tirando ou não O gesto É a mesma coisa Vai depender do sentimento Da vontade Da humildade E de quem recebe Do espírito Esse conjunto Que a gente já sabe Eu já ajudo Só um minuto E aí já entra O que eu estou falando Eu sei o que eu estou falando Mas tudo Então No trabalho Onde, por exemplo As pessoas Sentadas Organizadas Como vai ser feito De maneira Uniformizante O seguinte Só a evolução Obrigado pela sua pergunta Cada centro espírita Se organiza Segundo O seu critério O ideia é claro Que tem que ter um Olha Nós Na minha casa Entendeu A minha mãe Não aceita Que se coma Sem camisa Na mesa Com a mesa Ok Na minha casa Se você tivesse a camisa Olha Bota a camisa Por que? Não é na minha casa Você é da minha mãe? Hã? Você é da minha mãe? Não Não é agora Na casa do outro Então Quer comer de suga De chapéu Mas olha só por isso Não pode Cair cabelo Do braço Do prato É também Não Essa é a justificativa Hã? Tudo bem Gente Então olha Por certo Espírita Ele tem que ter Uma organização Então se o grupo O grupo decidiu Que é a imposição De mão É a imposição De mão Ou grupo Ah mas eu gosto De dar o passo Trapezoidal Então olha só Existe um centro Espírita que dá o passo Trapezoidal Você vai lá Porque a gente Porque a gente Porque a gente Não tem que Descredirizar O espírito Que ela Hã Tem que viver Trabalho Que é como assim Então assim Não mas Mas quem disse Que tem que ser assim Porque não tá Um formisão Tá na doutrina Não tá Dizendo Não tem que ser assim Aí Agora você falando A gente fica nesse Se a gente for Uma pessoa que chega E vai trabalhar Vai estudar E tá usando E falar O que é A gente já acha Que você tá criando Regas e padrões Demais A regra Era o padrão Do centro No nosso centro Se dava lá Aquele passo Cruzado Não sei o que Nós estudamos Nós reunimos E decidimos Que não precisava mais Mas não foi assim Olha gente A partir de hoje Fica decidido Pelo decreto Da letal Não sei o que Não sei o que Do mundo espiritual Que não Vamos entender Passou anos É como o Emmanuel Disse para o Chico Chico Vamos trabalhar Juntos Mas é o seguinte Disciplina 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 Eu vejo assim A casa Tem a sua 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 Isso Seria A disciplina Do passo Na sua casa Acho que Tem que ter Uma disciplina Né E Calma um minuto No nosso centro Nós A diretoria No centro Chegou a conclusão Pelo estudo Que não Tinha mais Necessidade Presta atenção Na palavra Não tinha mais Necessidade De cromoterapia Eu não usei A palavra Errado Eu não usei A palavra Demonia Não usei A palavra Influência Na limita Qual a palavra Que eu usei? Não tinha mais Necessidade Nós chegamos Lá Nós fomos Na diretoria E a partir De amanhã Acabou Não Vamos fazer O que? Vamos Sentar O pessoal Que trabalha E vamos Estudar Estudamos Um mês Dois 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 E as pessoas Foram Com o tempo Elas chegaram A necessidade A conclusão Que não precisava Mais Perceberam? A cura pode ser uma forma radical, pode ser uma forma mais agrativa, mas ela tem que ter um nome de todos. Porque quando a pessoa chega no entendimento do que ela vai fazer, ela vai fazer com amor e vai fazer com amor, não vai fazer com amor, é assim que alguém falou que eu queria fazer. Porque, olha, decidimos isso, temos que ter transformado. E sim, porque no entendimento dela, ela diz que agora realmente é aquilo. Se ela não entendendo, ela vai continuar com o outro centro e mais. Isso. Todos nós estamos em processo de educação, todos nós. Temos que ter a mesma caridade para os outros como nós temos para os outros. Certo? Aí tem um problema só que aqueles que não participaram do processo. Quem não participa do processo, naturalmente vai destruar. Mas aí é um problema. Se você pensou, você passa dois anos estudando. E aí aquela pessoa que ficou dois anos colocando o roubo, é que que anda? Não, não pode, não pode. Só tem uma história. Da mesma forma que a gente está aqui estudando a doutrina há muito tempo, se alguém chegar no outro, não pode. Não está muito radical, não. Por quê? A gente já estudou textos e textos. Nós temos mais de 200 horas aqui de estudos doutrinados. Então, isso não é. É um processo. Então, isso é importante, cara. Tudo bem? Temos que ter esse olhar. Tá? Ah, desculpa. O importante é o sustento muito apagado na oração de gestos, de bom 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 gestos. O importante é o sustento muito apagado na oração de gestos, de bom 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 gestos. O que a gente faz para o seu povo entender isso? Talvez ele caia ali. Então, talvez a gente pode alguém para conversar com ele. E o Jorge, nossa, a gente pode facilitar ele ser tão menos assim. Não é assim? É. Então, preste atenção. O entendimento, o consenso é que vai definir. Kardec fez uma pergunta no livro dos Espíritos interessantíssima. Kardec observando as comunicações. Tinha a comunicação de um Espírito, que ele falava uma coisa no centro e falava outra coisa no outro. Aí o Kardec, que história é essa? Será que está havendo alguma mistificação aí? O mesmo Espírito? Aí, consultando os outros Espíritos, não, é o mesmo Espírito. O que ele fez lá? Como é que ensina uma coisa no centro e ensina outra coisa no outro? Aí ele evoca e tem outros Espíritos. Por que isso? Aí os Espíritos respondem. Porque tem a assimilação de cada agrupamento, não é da mesma forma. Então, para um, imagina o seguinte. Você vão, o centro de Espírito chega assim e fala assim. Vão montar um centro de Espírito lá na Arábia Saudita? Vamos. Aí a primeira sessão. Aparece um Espírito. E aí? O que você acha do profeta Muhammad? Olha, ele tinha uma missão, mas ele escorregou aqui, ali, ali. Ah, vai ser um demônio. Não, o Espírito é um demônio. Aí. Compreende? Você está ferindo a crença do outro de cara? Ele não vai querer nem ouvir o que você vai ter para falar. Né? Sim. Foi um excelente exemplo ali do... Poxa. É plano de Espírito. Ele está me chamando de farofeno. Né? Porque eu levanto a mão, abaixo a mão. Sou farofeno. Você vai querer ler o Espírito? Depois que ele te chamou de farofeno. Não vai. Está entendendo? Então, as ideias... A gente tem que... Com o tempo, tem que ir a 5 minutos. O Espírito de verdade fala isso. Luz de mais certa. Então, a gente tem que ir se acostumando com ela. Isso é importantíssimo. O cérebro do estúdio... Mas, ele já entendeu. Já passou por ele, já tem mais de uma hora. Que é o conjunto. O Espírito é de quê? Um espírito... Um médium... E alguém receptivo. E a qualidade dos grupos que vão determinar. Isso aí é fácil. Todas as outras coisas... São por causa da gente. Já pegou lá o... O Êxodo? Os mandamentos... São 10. Quantos livros depois que o Cícero são? Mas 5. Não vai para o boi, não corta a unha, não faz isso. Isso aí é por causa de quê? Da lei? Não olha isso. Mas e o boi? E o rabo do boi? E a orelha do boi? E o pé do boi? A gente fica criando necessidade. Então, a gente tem que abrir um consenso. Agora... A doutrina espírita já esclarece e é isso. Como nós vamos trabalhar com isso aí tem outra coisa. Tudo bem, gente? Perceberam? Tá? Aqui embaixo. Nos casos de exceção grave, o obsidiado fica em volto, impregnado num fluido pernicioso, que neutraliza a palhação dos fluidos sanitários. Repelho. Por isso, faz-se repelir o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Pá. Você está com obsessão? O passe vai ajudar naquele sentido. Como? Substituindo um fluido mau são por um fluido são. Que nesse caso, você com os espíritos vão estar aqui substituindo. O trabalho se torna mais básico quando o obsidiado compreendendo a sua situação, para ele concorre com a sua vontade e apresse, claro. A gente já sabe mais do que ninguém. Isso aí é o básico do básico. Em todos os casos de exceção, a pressa é o mais poderoso meio que se dispõe para devolver seus propósitos maléficos ou exceção. Aí está lá. Clássico. Tem sempre a mochila. Aqui tem o médium fascista ou médium curador. Até que não usa médium fascista. E o magnetizador. O magnetizador, magnetizando o seu fluido, tem a bolsa de agônio com a qualidade física dele. O tratamento é mais longo e tem esgotamento físico de quem toma. Aqui é mais rápido, menos vadiga, e são os espíritos que estão. Aquele espírito ali é médico? Vocês acham? Ele está com os espíritos só. Aqui. Eu peguei na internet. Não necessariamente. Ele tem que ser médico. Isso é importante. Nós trabalhamos com os médicos do além. Eu prefiro o curador, que é um padre, um cura, do que o muito médico que tem que ler. Mitos do passe. Vamos entrar agora na fogueira da fogueira santa de Israel. Vamos lá. Tem coisas que não são necessárias. Preste atenção. Não são necessárias. Claro que a gente tem que explicar porque não são necessárias. Do ponto de vista do magnetismo em si, já foi mostrado lá o magnetizador disso que não pode. Do ponto de vista espírita. O que eu passo? Eu vou doar para outro. Certo? O meu fluido em conjunto com o fluido dos espíritos. Se eu estou doando para mim, se eu estou precisando de paz, se eu estou bem? Não. Se eu estou doando para mim, eu estou doando o quê? O meu fluido. Que é um fluido que não está bem. Certo? Então, eu preciso. Se eu estou com sangue com problema. Eu vou tirar o sangue do braço direito e colocar na esquerda. Vai adiantar? Por que não vai adiantar? O sangue é o mesmo? Porque você sabe que o sangue é o mesmo. No século XVII, as pessoas achavam que tinha o sangue do braço direito e o sangue do braço esquerdo. O sangue da perna, o sangue da outra perna. Se esse braço está ruim, o sangue de lá está ruim. O que eles faziam? Vamos tirar o sangue de lá. Fazer a chamada sangria. Cortar, botar a sanguessuga para tirar o sangue de lá. Eles não sabiam. Quem dá o alto passe também não sabe o mecanismo do passe. Por isso que ela dá o alto passe. Aí, faz o que então? O que nós precisamos? Do nosso fundo não é. Se eu preciso de passe, alguém tem que me dar passe. Ou, eu vou fazer uma prece. Ou, melhorar minha condição e o Espírito vão me ajudar. Tudo bem? Eu sei. É só informação, tá? Estou dizendo o que é o Paulo. Vamos lá. Levantar a mão para captar energia. Está ali, está ali em cima. Tudo que eu estou falando aqui tem livro. Vocês acham que precisa levantar a mão para captar energia? Sei, tá? Ah? É. É, levantar a mão. Você perguntaria isso. Tá? Sim. Pegar a mão linda e levanta a mão. O fato de levantar a mão faz o quê? É, a gente fica com o braço. Que energia é essa que ela vai captar? Que está no ar. Está na mão. Mas por quê? Peraí, por que minha energia está aqui e não está ali? Percebe? É a crença. No universo não existe alto nem baixo. Não existe alto nem baixo no universo. Por que não abaixar a mão para captar energia? Porque no nosso subconsciente tudo que está abaixo é infernal. Nem o peruço, o infernal. Percebe? Então, o que é bom? É o que está no ar. Então, eu levanto a mão. Fala. No universo é cultural, né? Cultural, sim. Tem anos e memoriais. Vamos falar sério. Desde a Grécia, do Olímpico, de Águia, a gente acha que tudo que está bom está em cima e tudo que está mal está em cima. Quando o nosso parente mora, é o que a gente fala. Ele está ali em cima. É o que a gente fala. Só o que você não vai ler, não é? Está aqui embaixo. É assim? Porque não, o que a gente gosta. Lá de cima, eles estão olhando para o vídeo. Lá de cima, olha. Percebe? No céu era isso. No céu, no imaginário deles, sim. Então, são coisas que não são necessárias. A gente diz, ah, quando a pessoa faz isso, o nosso centro faz isso. Então, o centro é normal, o tal. As pessoas faziam. Davam a primeira evocação, a segunda evocação. Cantavam a cantar luz. Acabou de cantar a cantar luz. As pessoas davam o passe, né? E aí, não é normal. A gente vai estudando, vai estudando e vai deixando com o tempo, com o passar dos anos. O nosso centro passou mais de dez anos se modificando. Mais de dez anos. E ainda estamos nos modificando. Se vão continuar, eu vou morrer e ele vai continuar se modificando. Porque para a gente chegar na doutrina espírita, tal como ela é, a gente vai ter que comer muito orgulho. Como ela foi trazida para uma laca técnica. Necessidade de roupas especiais. Roupa branca, jaleco. Hã? É o limer preciso. Hã? O que agrega no conjunto o espírito médio e o paciente? O jaleco branco. Agrega alguma coisa? O nosso centro tinha um jaleco que ficava para o banheiro, assim. Se alguém chegasse lá de outra cor, jogava aquele jaleco todo chique. O jaleco era branco, cinza. Aí eu fico pensando, assim, não, uma vez uma pessoa, eu estava fazendo um seminário sobre o passo, ela saiu, foi embora. Não, porque o branco traz paz, assim, tudo bem, o branco traz paz para você. A camisa do Flavento traz paz para mim. Provavelmente, a gente olha aquela camisazinha de manto sagrado, sagrado em nome. A gente já tem tudo a ver, manto sagrado. Então, o manto sagrado, esse homem tem que ter paz. Percebe? Aí Deus, que é malvado, me pintou de preto. Hã? Porque ele não queria que eu desse paz. Certo? Faz sentido isso? Percebe? Por quê? Ah, mas eu acho, aí vem a questão da linha que diz assim, o branco traz paz, a pomba é branca, e não sei o que, e aí vem o branco, não é? Mas é evangélico. Tem um argumento antigo. Por que que existem 96 evangélicos? Por que que ficaram quatro? Aí um teólogo lá do sacro 4 bateu o martelo e explicou. Por quê? Porque quatro são os cantos da terra. Quatro são os pontos cardiais. Certo? Quatro são as estações do ano. Então, os evangélicos são quantos? Ele deu o argumento, as pessoas aceitaram, e acabou. Alguém disse que o branco traz paz, porque o branco traz paz, e acabou. Não, mas se a pessoa tiver preto, preto, tem uma imagem na questão de educação. Percebe? Algumas culturas, por exemplo, é, já consideraram o branco único. Sim, é. A maioria tem já o preto. É o questão cultural. Certo? Então, se a gente vê que já tem a ver com isso, nada. Isso é uma questão de escolha pessoal. Mesa branca, centro de mesa branca, não é isso? Agora, a mesa... Por que que a mesa é branca? Porque quem botou uma toalha branca. Se botasse azul, seria a mesma coisa. Branco e mesa azul. Verde? Centro de mesa. É a muda. É a muda, mas o senhor, centro de mesa, não é? É, então. Não, não é? É o que? É isso lá. Eu já vi uma vez, foi na universal. Teve lá a sessão da mesa branca. A gente botava a mesa branca. Aí jogava o óleo e as pessoas passavam a mão na mesa branca. Também. Mas tem que... Tem que diversificar, né? Para buscar o mundo. Descruzaram os braços e as mãos para impedir a livre passagem dos fluidos. Vocês acham? Precisa? Descruzaram a mesma coisa, né? Vai lá. Vai impedir os fluidos de passagem. Quando a mulher está menstruada, pode tomar passe? É, 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 bem. A gente tem pereira que está brigando. Eu não tenho isso. Desculpa aí, mulher. Ela que falou. Mas eu estou falando tudo isso que a gente está colocando aqui e já acontece. Faz parte do mundo que não. Luzes coloridas já podem ajudá-lo a atrapalhar? Quantos centros vocês conhecem que não tem uma luz colorida lá no cabelo de paz? É, 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 é. É, é. Fala, qual é? O meu não tem. O seu só. É, não é? É, não é? É, é, é. Eu fiz muita coisa que a gente precisa se tirar. Os espíritos lá para mim levaram. Lá de cima, ó. Mas a luz colorida não é por causa da luz colorida, mas a luz colorida é por causa da iluminação. Ah, sim. Mas tem que ser colorida? Ah, pode ser uma lâmpada de cinco volts. Pode. Colômbia? Sim, potência. Tem que ser uma. Estou falando, a gente está falando aqui, se tem que ser colorida, tem que ser uma gente. Por que não é colorida? Por que tem que ser um escuro também? É bom, pergunta. É bom, pergunta. Pergunta ali, ó. O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? O ambiente sendo escuro influencia no conjunto espírito, médio e paciente? Não, não. Não tem cenas capazes. Ah? Não tem cenas capazes. O que é escuro vai ser da cadeia. Sim, é. Não é necessário. É um ambiente que favorece. De modo geral, se trabalha com pessoas que não tem, não está tão iniciada na doutrina. Então, você ajuda nesse fenômeno. Mas não é necessário. Tá? Mas não é necessário mesmo. Não, não é. Nossa casa trabalha toda cedo. Sim, claro. Tudo bem. Ótimo. Cara, se é iniciado, se não é iniciado. Sim. Vai entender compreender que se seria. Claro, mas é isso que eu falo que não precisa. Beleza, eu sei. Ótimo. Mas, é voltando naquela questão. Voltando naquela questão. Respeitando. A gente respeita. A gente está estudando aqui o que precisa. Certo? Caramba, estou falando e tal. Estão precisando de uma base. Então, fecha aí a janela. Né? Certo. O crométrico era minha, que ela falou aqui. Água fluidificada. Garrafa fechada, gelada, de metal. E aí? A água magnetizada, expressão água fluidificada, foi trazida por outros espíritos. A água é de um fluido. A água magnetizada, ela é um objetivo. Qual o objetivo da água magnetizada? Certo? É importante saber. É um recurso para que você possa levar princípios ativos a quem não pode receber diretamente a de um paz. A água que está de cama, não pode vir a gente tomar um paz. Então, o anjo faz uma radiação, leva uma água magnetizada, a pessoa bebe, etc. Mas, de modo geral, quem toma um paz tem que beber a água magnetizada. Por quê? Ah, porque aí eu acho legal se usar, não é legal se usar o meldo, né? Porque os espíritos colocam na água os princípios necessários para a cruz daquela pessoa. Não morre mesmo? Mas, se os espíritos não conseguem colocar no encarar, o que tem que entrar aqui no assunto? 90% do seu corpo é o quê? Água. O clube não pode penetrar a pele? Pode. Então, pode impregnar que a água que está aqui, que é a mesma água que você vai beber e vai ficar no seu... Percebe? É um complemento, porque a gente acha que é um complemento. A gente criou um complemento. É um complemento. É a mesma coisa que o... Ah, por exemplo, o que o Malco não deu, derrata a um bote de cá para trás, né? De longe, ele vem assim. De longe, ele vem assim. Reunião de cura no centro espírita. Kardec, na revista Espírita de 1864, diz que não é necessário, não se deve fazer a união só para Deus. No centro espírita. Não é que não se possa fazer a união disso. O centro espírita não precisa se preocupar com esse tipo de cura. Isso é, a cura do corpo físico. O nosso objetivo principal é a educação. Certo? Temos a terapêutica do passe, que a gente vai voltar nisso. Mas, não é necessário você fazer uma reunião para curar só no corpo. Porque, de modo geral, a pessoa só vai vir para aquela reunião e mais nada. E foge o nosso propósito. Às vezes a gente mobiliza grande parte do centro para fazer aquilo. Então, o que se faça? Não é que é errado. O que se faça é um centro de ajuda de pessoas. Não é? Está entendendo? Sim ou não? Complicado? Não? Sim ou não? Mas é, está refletindo. Centro de ajuda de pessoas. Um exemplo. O nosso centro tem lá a sua atividade. Ok? Legal. O nosso centro tenta não fazer o assistencialismo. Beleza. Eu, Jorge, eu acho que eu necessito, eu quero ajudar as pessoas que estão em condição de dificuldade. O que eu faço? Eu me junto com meus amigos e vou, saio, e vou distribuindo alimento para mim. Então, o que é o lixo? Eu não preciso pegar a minha necessidade e fazer com que o centro atenda a minha necessidade. Porque eu não preciso. O centro tem o objetivo dele. Eu faço isso. Mas eu faço por quê? Porque eu quero. Percebe? Eu encontro ser humano. Eu tenho que procurar as pessoas. Só o corpo. Nosso objetivo não é curar o corpo. É. Difícil. É. É. Então, não pode haver assistência só para a cunda do corpo. É. É. Então, o nosso objetivo não é esse. É. Não faz parte da nossa ideia. Isso. Da nossa cobrina. Muito. Muito. A nossa cobrina é a modificação dos serviços. Isso. É a modificação dos serviços. Exato. Exato. Mas fica. Então, você achar que é bom fazer. É. Ele faz o material. Sim, claro. Que faça. E se faz, que faça mais. Mais. Mas não é o centro espírita. Ele fez tudo para tudo. Não sei, João. E até porque, no seu caso, a questão é a questão de nós que estamos praticando esse tipo de ação. Que o governo tem os créditos da vida e as conversas sociais da vida. E cai, cai na ilusão do centro espírita que ele é analisado por essa ação que nós achamos a boa ação. Que o governo gosta. Então, depois, para a coisa que está sendo aqui, a estacada, a reunião que nós queremos. Essa é a informação. E por isso que a gente vai se atratar ao longo dos tempos. E é. Hoje nós estamos no início do século XXI. No início do século XX, o mundo era completamente diferente. Imagina você lá em sacramento, que não tem hospital, não tem nada. Então, se você quiser, a pessoa morre. Que é uma casa aqui, a outra lá na penha, a outra lá em um parado de lucas. Então, tem que ter alguém para fazer. Então, vamos fazer nós. Mas, desde que o governo comece a cuidar dessas coisas, vamos agora, graças a Deus, cuidar daquilo que nos cabe. Que é o Espírito. Ok? É a lei hoje em dia de pacatavê, mas jurídica. Exatamente. Quem? Ah, tá. Posso fazer uma brincadeira com você? Sim, eu adoro brincadeiras. É óbvio, eu não tenho intenção, eu não vou dar uma obrigação. Só para você descansar um pouco. Faz tempo que você não vai em sacramento, não é? Faz tempo que você não vai em sacramento. Sacramento é a terra do nosso grande amigo, Eurípides Baçador. Sim. Tem hospital, tá cheio de caralho. Hã? Tem hospital em muitas casas. Sim, não sei, vocês estão falando na época dele, né? Na época dele. Estão falando assim, na época de Eurípides Baçador, não tinha. Então, quem fazia? Eu sou o Espírito. Tá entendendo? Hoje tem até o escopo. A gente fazia tudo, né? A gente ajudava a gestante, a criança, a gente tem a ajuda. Vale gestante, vale criança, vale reencarnação, vale tudo. Não? Não é? Jorge. Jorge. Só para acrescentar, até o que você falou a respeito do passe e para dar uma orientação assim, que a gente procurou seguir em relação ao trabalho da casa, tá? O trabalho da casa de passe consta no estatuto, consta no regimento interno e pode chegar um irmão que tenha 10 anos de conhecimento, 10 anos de doutrina, ele vai ter que passar passo a passo o trabalho definido no regimento interno da casa. Aquela é a carta magra. Ela pode ser substituída ou mudada, ou fez qualquer coisa, a cada dois anos, quando se reúne em conselho, para ter uma definição de uma nova metodologia, uma nova maneira de construir uma nova ideia do passe na casa. Mas quando nós estabelecemos isso, criou-se um parâmetro. Esse parâmetro é o que é a casa de regimento e a gente evita fugir. Ela acaba com a situação de pessoas, de irmãos que chegam e falam, mas eu já construí uma história vinha de passe, de uma hora, e não sei aonde, não sei... Meu irmão, olha só, você vai começar aqui, estudando o que é Deus comigo, para depois entender toda a doutrina espírita. Mas é, porque se a gente não fizer isso na casa, a gente não cria uma régua. Com essa régua, ela vai ser o estatuto e o regimento interno. Lá foram todos os trabalhos definidos. É isso aí, cada casa com a sua orientação. E todas elas tentando acompanhar a orientação doutrinária. É o que nós estamos fazendo aqui. Último ali, passista recebendo passe. Uma vez eu vi um argumento assim, ah, o passista depois que ele dá o passe, é importante que ele tome passe, por quê? Porque o Chico Xavier fazia isso. Certo mesmo? Ah, o Chico Xavier fazia isso, então não tem que fazer isso. Porque ele acreditava. O Chico Xavier não pode acreditar nas coisas? Ele está bem com a humildade. Sim, pode. Então, ele não pegou a lágrima. Olha só, isso, olha só, faz atenção. Ele pode ter todos os argumentos do mundo. Eu acredito que fez de boa intenção. Porque ele é uma pessoa boa. Eu estou falando, estudando o fenômeno. Preste atenção. Quem dá passe é porque está em condição de dar passe. Se você não está em condição de dar passe, você não dá passe. Se você está precisando de passe, você toma passe. Acabou. Ok? Mas, olha, o médium fascista tem que ser muito honesto com as propostas de Deus. Chegou na casa espírita, não estou bem, não vou passe. Porque ninguém vai saber. Sim, é claro. É isso aí. E outra coisa, além de não saber, tem aqueles que impressionam. Como você não quer trabalhar com a gente, porque eu não estou bem. Não vai ser. Você não está falando de Jesus, eu não vou te ajudar. Você não tem trabalhador, né? Olha só, só tem um trabalhador, então eu não passe a coletivo hoje. Tá bom. Só um trabalhador não tem autocrítica. É, mas ele reconhece que não está em condição. Mas ele não tem autocrítica, ele tem que entender a responsabilidade do que ele está fazendo. Porque se ele não estiver bem, ele vai infundir tudo e o pernicioso para a pessoa. Não sou eu, não sou eu que estou dirigindo a organização. Se ele pude competir, para resolver. Isso aí. Não é isso. É, isso aí é a educação. Aí eu não trabalho. Aí a gente tem que fazer o resumo, que essa é a pessoa que está no outro lado, não tem que acompanhar, não tem que acompanhar, não tem que acompanhar. Viver é difícil, né? Viver é difícil, eu falo. Aqui na nossa casa, através de muitos estudos sobre o passe, né? Sobre a questão de fluidos, a gente entendeu que a gente não está no bem, não está adequada a dar o passe, né? E hoje em dia, quando chega o momento do passe, a gente já perguntou aos trabalhadores da CAE, hoje você está em condições? Tem uns que dizem que sim, outros que não, só dá quem diz que sim. Se aquele que diz que sim estiver mentindo, está mentindo para ele, né? Mas aqui a casa a gente já tem essa educação. Os companheiros dizem, não, hoje eu não estou em condições, eu tenho que receber o passe. É isso. Mas foi um trabalho... Então, o processo, a pessoa quer entender... É isso que o passe, gente, o passe faz parte da ciência espírita. Eu tenho que ter um conhecimento doutrinário sobre o passe. Se a pessoa entende que tem uma grande responsabilidade sobre o que ela está derramando sobre a pessoa, ela entende isso, ela não vai fazer. Se ela não entende, achar que é bonzinho, ah, porque existia um caso lá no livro do André Luiz, que tinha uma pessoa que estava em condição e aí os espíritos isolaram, não sei o quê. Um caso, um caso. O espírito não é para amar, que vai quitar o tempo todo. Ah, não, se eu não tiver mal, né? Joga nos peitos, né? Se eu não tiver mal, se eu não tiver mal, os espíritos se esrolam. Muito fácil, muito fácil. Isso não é viver. Isso é mágica. Exato. Quando alguém come carne, a sua constituição física fica deteriorada? Não. Não fica. Se você enche o bucho de feijoada, você fica em condições de fazer atividades físicas? Não. Você tem que estimoiar. Não é isso? Você foi numa churrascarinha. Encheu o bucho de carne. O que a gente vai para cá e vai fazer o quê? Não vai dar o sono. Por quê? O organismo tem que digerir aquilo todo. Você não está em condições nem de se ajudar. Ok? Então, a carne tem toxinas? Tem? Tem. Isso aí a gente sabe. Não comer carne ajuda na alimentação? Ajuda. Sim, ajuda. Você se alimentar de uma alimentação vegetariana, ajuda para espiritualizar. Kardec pediu tudo isso. O Lamenet tem uma comunicação, a última comunicação da Relíquia Espírita de 1863. Sobre a alimentação. Ele vai falando da alimentação, não sei o que ele diz. Pode-se ser, presta atenção, bom espírita e bom cristão e comer carne à sua maneira. Presta atenção. Ele não diz comer carne moderadamente. Ele não diz comer um pouquinho. Ele diz comer à sua maneira. Porque o ser bom espírita, o ser bom espírita, não tem nada a ver com comer ou comer carne. Agora, se quando eu como carne, por eu acreditar que a carne influencia a mim e faz me sentir não legal, não dá um passo. Percebe? Não estou... Ah, sei lá. É... É isso. Que bom, né? Eu podia me dar um pouco de carne. Mas a primeira que tem medo é do Chico, não era da vacina, não era da vacina. Agora, o problema não é a comida, não é a limita. Entendeu? É o processo de as coisas. Desde a gente vai... Desde a gente vai... Desde a gente vai... Então, o milão... A pessoa dessa está sempre com o metabolismo sobrecarregado. Então, a pessoa vai emanar, inclusive, odores. Odores. A pessoa comeu... Comeu uma comida bem alimentada e vai da vacina. Porque se é uma pessoa como eu, eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou falando perto da pessoa, porque eu não sei que o lado da... Da... Da fermentação, também a alimentação. É isso. É sério. É só lógico. Não é questão de prendiço, de distinto, de nada. É isso aí. Uma pessoa que se alimenta, fome para viver, não vive para comer, tem uma diferença na saúde física, no equilíbrio, no psiquismo, na capacidade. Uma pessoa chega cinco minutos antes da sessão, vem de casa, né? Todos os problemas do dia do dia, chega cinco minutos, senta ali, ela vai entrar e ir para o livro para trabalhar. Não vai. Entendeu? Não vai. A pessoa começa oito horas, a pessoa chega cinco para oito. Aí chega, dá muito com todas aquelas vibrações que ela traz, de casa, de procuração, de bebê. E cinco minutos ela vai trabalhar. Não se prepara. Então, essas coisas primas, que é o ruim querido, né? Não é que der carne, é de bebida, é de tomar bebidas. Mas não é que não vai fazer porque não. Nada disso que o preço. Não é que o preço não. Entendeu? Agora, o problema é que as pessoas não têm. Houve uma vez, eu estou aqui, em uma orientação, ele falar sobre se o homem for esse, que ele deve, o que ele precisa, ele iria no banheiro, não precisa mudar bastante bem. O Don Fritz favorito, no meio de uma aula, no meio de um tratamento. Se o ser humano corresse o que ele deve, o que ele precisa, ele iria no banheiro, não abrir necessidade da higiene. Então, eu vou fazer um esforço, né? para chegar lá e ficar bem. Desde que a gente pegou esse, entendeu? O ministro passa muitos anos no nosso lado. Depois de que não conheça a organização, o que ele deve. Então, tem esses anos todos, eu poderia ir muito fácil, uma vez que eu fiz uma cirurgia, que foi muito frágil, sabe? Essa vez. Muito bem. Depois de lá pra cá, eu verei palmas, mas... Então, constantemente, eu já sei que naquele dia, eu tenho a responsabilidade de chegar, até porque a minha vida... Você vai se preparando desde cedo, desde manhã. Mas a minha vida também, a gente vai estar tranquila, não permite a gente ser aqui. Tudo isso, no meio de um cedo. A gente também tem esforço, a gente tem todos os poucos, a gente tem. Está aqui um pouco de tempo, então vamos terminar aqui o nosso... De onde vem o vocabulário passes utilizado pelas Espíritas? Vamos? Vem do magnetismo. Eles usaram a expressão passes, então. Certo? Que não tem o passe que eles usavam, não é o passe, a gente vai ver isso aí. Passes, em passes, né? Mas na literatura, passes. Isso, longitudinal, não sei o que, assim, cabeça, nem picacho. Não viu ali o ponto, no braço, no sangue, não sei o que. É a técnica deles. Quem deve tomar passe? Certo? É polêmico, mas é necessário. Quem deve? Prudência, tira. Você tem o bolso, ficando de aniversário, e passa, se não para o maluco. Aí está crescendo, passa. Porque isso é bem, não faz. É, se tiver dentro, não faz. Mas, alguém está tomando o custo para você. Sem você precisar. Isso tem o nome técnico. Aqui, o chapéu faz. Agora, vou fazer bom, mas tudo é bom. É bom, mas tudo é bom. Quando a gente usa de ficar, eu não preciso, mas eu fico absorvendo a energia dele. O nome disso, segundo a literatura esotérica, é vampirismo. O que é? O que é? O que é? O que é? Não precisa, mas está pegando o custo. Eu não preciso, não posso. Aí, é lá. Me dá essa energia um pouquinho para mim aqui, ele está falando. Entendeu? Eu estou me chamando de uma permissão. Mas está bem, Jardim. Ele pode chegar bem, bem, bem. Ele está bem, bem. Ele está bem, bem. Naquele dia, bem, bem. Também pode, também pode, também pode. Bem, olha só, gente, pelo amor de Deus, a gente está estudando a questão técnica, tá? Nosso centro, nós paramos, paramos de dar passe para todo mundo. Nós vamos pensar, é? Sim, claro. A gente tem que pensar, é? Nós paramos de dar passe para todo mundo. A gente chegou assim, olha, gente, a partir de hoje, passe, só para passar por dentro, e nos fraternos, para o comitivo dele, a gente falou assim, não. A gente ficou dois anos ali, gente, olha, a partir do teatral, nós vamos... O passe vai ser assim, gente, a partir do teatral, porque vamos fazer um estudo sobre o passe. O passe é isso, isso, isso. Gente, a partir do teatral, está entendendo? Educação, gente. Não tem espírito, não tem uma doutrina de educação. Agora, vai cair em pouca frequência? Claro. Quais são os objetivos? Estar com casa cheia ou educar as pessoas? Beleza. Por que tomar o passe? Por que tomar o passe? Está indo para que eu esteja escrito, né? Por que tomar o passe? Porque se faz necessário. Você se equilibrar, quando você não se vai equilibrar. E tem esse problema também, né? Tem tabu. Caramba, você é médico da casa do meu passe? Está vendo? Está como um diretor, o diretor, você não explica com um passe. Porque a gente sempre associa o passe a problema espiritual. E pode ter problema espiritual também, que o diretor, você não explica, mas hoje não. São os mais dependedores. Então, é. Tenha certeza, bem. Rolho, sim. O diretor comanda mil pessoas. Rolho, não é quando a gente está vindo. Mas quando a gente se divertiu, eu falei, é isso. Sim, claro. Sim. Porque ele é orgulhoso. Como acontece, a pessoa vai para um outro centro para tomar o passe. Porque aí, eles não deixam ele tomar o passe. Não, isso aqui tem que trabalhar. Mas é o quê? Quando tomar o passe? Quando tem a necessidade. Então, onde? Como você passa isso para as pessoas? Qual o acordo, a hora da pessoa não passa? Nós, no caso do Espírito, a gente não estudando, nós entendemos. Mas a pessoa que está chegando aqui, tem acolhimento. Todo centro Espírita, de ideal, o ideal é ter um acolhimento. A pessoa chegou pela primeira vez. O ideal não é que a pessoa chegue sempre na plateia para assistir palestra. O ideal é que eu cheguei alguém para conversar com ela, saber quais são. Tem gente que vem progredir o dia. Ah, tem que conhecer, quer saber o que é. Tem gente que está com um problema espiritual mesmo. Tem gente que está com um problema emocional, etc. Então, a gente já conversa. Olha, você veio aqui e tal. Mas sabe o que a pessoa está querendo. Manda ela para onde? Atendimento para a Terra. O atendimento para a Terra, a pessoa vai conversar, etc. Aí, quando a pessoa está atendendo, ela vai perceber. Seria interessante, além do estudo, da palestra, um acompanhamento. Se eu tomar um passo, se eu se equilibrar, vai explicar o que é um passo. Blá, 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 blá. Entendeu? É muito engraçado essa pessoa de acolhimento que tem a casa. Inicialmente, ela passa essa orientação. Aí, na outra que você vai, ela fala assim. Você não vai ficar com a passe hoje, não? Aí tem que orientar o orientador. Mas, atualmente, isso acontece. Pode ser feito isso no atendimento para a Terra. Mas, também, no momento da reunião pública, quem estiver dirigindo, ao final dos trabalhos, ele explicar. Agora está no momento do passo, vai precisar. E dá uma explicação lá. Isso ajuda. É também. Sempre fala. Acabou a palestra. O passo é assim, assim, assim. Blá, 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 blá. Tem alguém aqui que realmente está necessitando ou não? Então, o início vai ser todo assim. Hoje, vão dois, três. Eu também. É, não é assim. Mas, é, é um processo de diversão. Pode parar, gente. Jorge, Jorge, quem está doente? Ó, não tomou nada. Falou. Valéria. Valéria, vai. E, por exemplo, quem está doente com um problema de saúde, orgânico, questões emocionais, as pessoas estão com problema de depressão, perda de ente querido, está arrasado emocionalmente, qualquer desigilíbrio, não só orgânico, na questão da doença, a base emocional, te deixa gravar. E existem felírios específicos também. Um caso de depressão, o que é, por exemplo, alguém doente na família que você está se desgastando, está ali segurando as contas, não pode nem ficar, às vezes, pode nem ser nada, porque o velho é interesse. E, na hora, você está arrasado. Se alguém for chover, alguém for chover, tá? E, por exemplo, é o fácil. E, essa, irmã, se você quiser, não é o fácil. Quem está bom, quem está ganhando a chave, não precisa. E, quem vai tratando inteiro, não precisa. Nem fazia o que eu atendi, o rapaz é que ele queria tomar passe. Não fazia o que? Porque, com uma cara boa, bem, menos saúde. Aí, o tamanho doente foi em entrevista de emprego, tá? Não, você está nervoso, não, você está com ciúmes. Aí, comecei, 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 e, por favor, não, 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 não. Ele não foi em tomar passe, porque estava tendo necessidade. Mas, eu não podia deixar ele crendo que, se ele tomasse um passe, ele ia passar em entrevista de emprego, por favor de Deus. Não podia jamais deixar isso, tem nada, não, 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 não. Então, tem que ter cuidado de outras coisas. Entrevista de emprego, vai para fazer prova, para passar no concurso, investigou-lo lá. O negócio lá, é uma coisa que ali é uma pessoa, uma pessoa que a gente vai levar, mas vai levar o carro do outro dela. Muito bem. Consiste um carro, gente, olha, grande aí, já. Então, a pessoa vai passar a criança, tentar chamar o outro. Dentro desse trabalho de educação Para quem chega Também é importante ter No espaço da reunião público O tema sobre passe Para que desclarecer Aqui a gente faz isso Desde o outro Periodicamente O meu passe É como o Jorei Da missiânica A corrente de não sei de onde Da igreja As pessoas falaram Com o McDonald's Shopping Se você não esclarece Ela vai continuar construindo E tem gente que faz o contrário Uma vez eu fiz uma palestra Toda empolgada Sem queira fazer uma parte Ficardec Feliz em cabeça Feliz né Aí foi por passa Aí eu fui Gente agora tem que Que aí eu tenho Uma outra atividade Que eu faço realmente depois Não Aí meu pessoal Você não vai tomar passe não Aí eu pense Não Tranquilo Estou sentindo bem Não mas Não passe Não mas Não tudo bem Eu fiz assim O cara Deu na minha frente pra cá Eu fiz assim O cara Deu na minha frente pra cá Se é Se o presidente Vai te tomar Um ananhão Vai me pegar Tá bom Vamos tomar o passe Fala Uma experiência É Fui Atenção Atenção pessoal É só mais um caso aí Sobre essa questão de passe Que às vezes a gente se vê Obrigada a tomar O ano passado Eu fui assistir uma palestra Do Jorge Márcio Lá em Perói É Uma palestra Que pelo que eu percebi Tiam Pessoas que não eram Só trabalhadoras da casa Eram frequentadoras E aí foi uma palestra Muito legal E quando de repente Encerraram os trabalhos Eu vi Um montão de gente No paredão aqui Outro no paredão Era a hora de tomar passe Só que Quem não fizesse tomar Não tinha jeito Tinha que levar Porque Estavam ali Pedindo até a passagem Falei Vem dessa Eu não vou me livrar Então na hora que vieram Me aplicar o passe Eu aproveitei aquele momento E pedi pra que Enradiassem Pra as pessoas Necessitadas Aqueles fluidos Que estavam Tionando sobre mim Porque Não entendendo Eu não estava precisando Daquilo Mas como não tinha jeito Eu fiz dessa forma Gente Olha só Mas se você não quiser É só avisar Se a gente for Se você não quiser tomar passe Fazer uma relação Se a gente for fazer uma relação Aqui De tudo que está ali De tudo que está ali Com Desculpa aqui Com o que se faz Nos centros espíritos Quantos vão tirar dez? Nenhum Exatamente igual Cada doutrina espírita? Não A gente vai sentar Tão Cada Lembra Que eu falo Que o Espírito Ensina uma coisa Não ensina no outro Porque cada um Está de acordo E é assim Aqui O espaço Do 17º Seu É a gente estudar O que é Doutrina espírita Agora você vai No seu centro Nossa Nossa caramba Que legal Não sei o que Eles não viram Nada do que vocês não viram Então Tem que partir Desse princípio Você vai ter que fazer Assim Qual é o seu trabalho? Ir e pegar Estudar Se apropriar disso E começar a ajudar eles A se apropriar disso Quando eles se apropriarem disso Eles vão mudar Senão não muda Percebe? É um processo Então A vida Dura A vida Dura Mas a pessoa Não precisa E ela está dizendo Que precisa Gente Olha só Será que você tem Exatamente Pode dizer Exatamente Que aquela pessoa Não precisa Será que tudo Que ela tem De problema Ela te diz Não Se ela está dizendo Eu preciso Você não faz A só A nossa função É esclarecer Olha só Eu que Eu que Eu que Agora Preste atenção De quem Aquela mensagem Ele dizia Médio O Médio É o criador De que? O Magnetinho Certo? Então Aquela história Tudo aquilo Foi ele que criou Ele desencarnou Ele vem dela A mensagem Preste atenção Ali Naquele final Você é também Aqui Começa aqui Também é por isso Está vendo ali? Todo mundo chegou? Aqui Aqui Foi Também é por isso Que o Magnetinho Empregado Pelos velhos curadores É tão potente E produz Essas curas Qualificadas De miraculosa E que são Devida Simplesmente A natureza Do túnel Que é armado Sobre o médio Beleza? Agora vamos lá Enquanto o Magnetizador Ordinário Se esgota Por vezes Em vão Em fazer Passes Perceberam? O Magnetizador Se esgota Em fazer Passes O médium O médium curador Já está fazendo Uma coisa Em outra posição A outra O médium curador Infiltra Um fluido Regenerador Pela Pela Simples Imposição Nós Precisamos Impor As mãos Por que? Porque quem está Manipulando Os fluidos São os espíritos Eu já vi Pessoas Fazendo assim Não é em querer Não é em querer Não é em querer Nem não Expresar Eu já vi Pessoas Fazendo Limpando Por que? Que ela faz isso Porque ela acredita Que ela está Manipulando Os fluidos Com a mão É Não é isso Parte de limpeza Tá? Não é assim? Vocês nunca Viram isso? Limpeza Porque ela acha Que ela está Limpando O impedimento Espírita é Eu vou Substituir Esses fluidos E acabou Então os espíritos Sabem exatamente Até onde está Cada coisa Exatamente Certo? Ah, mas Jorge Eu adoro Tanto Para circular Tudo bem? Acabou Quando você Não quiser Fazer um pouco Passa circular Não faz Simples assim Tá? Nós aqui no espaço A gente estuda E depois Com o passado Eu tenho As coisas Não mudam Se for Se for Não mudaram Mas Jorge Eu gosto De fazer Passa Com você Porque ela É Puxão É Porque ela Quando a gente Doma Puxão É Infelizmente No nosso Centro O que nós fazemos? Quando tem Uma quantidade Grande As pessoas Entram E aí É Na onde Que entrou? Claro que a pessoa Que é venciada Ela fala assim Não O pulando de tal Ele tá sempre Na segunda Então eu quero Que o seu segundo É Aí o que a gente faz A gente troca As médias Do tempo O tempo Tá sempre trocando Você fica aqui Agora você fica Exatamente E a pessoa A pessoa ainda tem Aquele impulso De querer ser mulher Não Por favor Pra evitar A gente tem que educar É isso Para E é Outra coisa Que ele falou Aliá Pra dar A paz Tem que estar Medionizado Isso aí Então precisa De estar Né Ali Diretamente Atuando no corpo Da pessoa Isso aí é outra coisa Sim Porque são dois tipos São duas coisas Atividades diferentes Uma coisa É a atividade Mediúnica Outra coisa É o passe Ali Porque é uma atividade Mediúnica Mas não Nesse sentido Que ele tá se tratando Ali Porque o espírito Ele não está Bonitinho Igual o médico Vinha atrás da pessoa Né Isso é nosso ideal A gente Tá Atrás No sentido Ele te envolvendo Ele pode te envolver Ele tá ali Lá Lá Segundo andar Te olhando E te envolvendo Depois tá do lado De lá Te envolvendo O que é isso Que tem a ver Com essa percepção Né Realmente Muitas Têm um espírito Irradia Com todo mundo Aqui Aí todo mundo Vai sentir Irradiação Né Ela vai ver Corações Caindo do céu Ela vai ver Pétalas Caindo do céu Outra vai ver Estrelinhas E a gente Irradiação Mas a percepção É Alguma dúvida Em relação ao passe Então Entender A gente tem que aprender Assim A nossa tarefa É de educação Nada Que é brutamente Que você quebra brutamente Dá bom resultado A não ser quando Deus Traz uma catástrofe Assim Que a gente Obrigada Mas o processo de educação Tudo é gradual É gradual pra gente Porque a gente Não vai querer Que seja pro outro A gente quer A partir de agora Chega alguém A partir de agora Você não vai mais comer Carboidrato Aí tá Então você vai começar A se sentir mal Igual a conhecida Não Eu quero ser vegetariana Porque vegetariana É o bem Aí ela começou A sonhar Que tava comendo mortadela Cortava Chorrascarinha Por quê? Porque ela tava assim E fica violentando Melhor vai reduzir Um pouquinho A gente tem que sair Desse negócio Esses rótulos Que criam O espírito Não faz isso O espírito Não faz aquilo Gente O espírito Já faz tudo Faz tudo Tem que fazer Com moderação Aprecismo Com moderação Com equilíbrio Porque são as pessoas Igual todo mundo Claro Exatamente Tudo bem? Alguma dúvida? Traumatizei em vocês Muito? O pessoal Que louco Tá Vendo aqui Ficou chocado Mas essa Ela falou Antônio Parece uma menina Que trabalha comigo Trabalhou comigo Lá no De repente até Com o dela Tem uma professora De química Não Também Mas é É isso gente A gente passou um pouquinho Do tempo Mas o tema é Muito obrigado Tchau 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 Tchau